Bom dia, boa tarde, boa noite. Gente, hoje eu irei falar de sabonete íntimo e a minha experiência após os meus 40 anos. Eu nunca fico sem usar esse sabonete íntimo. Eu uso esse sabonete íntimo desde os meus 25 anos e eu amo, eu amo. E esses dias acabou meu sabonete íntimo e eu fiquei uns 3 dias sem. E assim, na hora eu estava indo na rua. E aí, há uns 3 dias que eu falei, hoje eu compro um sabonete íntimo. E resolvi comprar esse sabonete íntimo da Alívia íntimo, o Suave. Gente, ele é maravilhoso, ele é maravilhoso. Eu assim, ele empata, eu acho que ele é o único, que ele empata é com o sabonete íntimo da Raco. Uma que ele faz uma proteção imensa. Ele espuma bem. Eu adoro que ele tenha muita espuma. E ele, eu me sinto 24 horas protegida. E após os 40, nós ficamos assim, mas assim, o corpo fica mais, mais sensível. E aí, a parte íntima, ela, não que ela tenha odor, mas o odor é dela mesma. E aí, para eu sentir isso, eu amo esse sabonete íntimo. Eu sei que os médicos não gostam de sabonete íntimo. e a fala é para a gente não usar, que isso é, 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 aprecio que isso é, que é, o, o de ler, saúde, porém, me incomoda. Me incomoda e muito, e o U é da Nívia, ele é perfeito, ele me deixa 24 horas, é protegida, eu posso ir no banheiro diversas vezes, porque você sabe que o U é pressão alta, então eu vou muito no banheiro e eu me sinto com efortável, então para as mulheres que tem acima de 40 anos, até mesmo as mulheres mais novas, a compra esse, outra coisa que eu achei Nívia, o Munch, que ele o dura 4 anos, gente, ele o dura até o 28 de 11 de 2026. O U da Rafa é o 3 anos, a beira rainha é de um ano a dois anos, isso aí é os produtos e a a tecnologia e outra coisa que eu amei esse Nívia, eu amei. Ele é 17,90 e os outros é muito mais caro, né? E os outros, você espera a caixa chegar e tudo. E o da da Nívia é venda é venda no Brasil inteiro, é venda em todas as lojas, em todos os mercados, é mais fácil de achar. E eu amei gente, eu amei, o Nívia, vocês, parabéns, vejam meu vídeo, e é isso gente, e comente se vocês já usaram esse sabonete íntimo da Nívia, e o que vocês acharam desse sabonete da Nívia, beijo, tchau tchau, au revoir.